E atenção você que tem direito e ainda não tomou a vacina da gripe, a Policlínica de Rio do Sul ficará aberta hoje até as 8 horas da noite. O Caio Marcene tem mais informações. A Policlínica de Rio do Sul atende com horário especial hoje para facilitar o acesso da população à vacina contra a gripe, já que está sendo realizada uma campanha nacional de vacinação. Com isso, a estrutura ficará aberta até as 8 horas da noite. A Policlínica já havia atendido com horário estendido na terça-feira dessa semana. Esse horário de atendimento é exclusivo para a sala de vacina que fica no térreo. O público-alvo é formado por trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, entre outros grupos. É importante lembrar também que no sábado, dia 20 de abril, é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Por isso, todas as unidades com sala de vacina estarão abertas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde para atendimento sem fechar para o almoço. As unidades que vão abrir no sábado em Rio do Sul são as dos bairros Barra do Trombudo, Bela Aliança, Bremer, Budag, Cantagalo, Fundo Canoas, Laranjeiras, a Policlínica do bairro Santa Rita, Santana e também do bairro Taboão. Voltamos ao estúdio.